Aqui nós estamos vendo um caso interessante de uma gestação de 13 semanas e 3 dias que a paciente engravidou com o Jiu. Então essa daqui é do meu time também, ela já ganhou nenê... Ela ganhou nenê o ano passado, colocou o Jiu... Coloquei o Jiu e engravidou. Mas como o marido dela é muito poderoso, ela acabou engravidando. O espaltozoide driblou o Jiu lá e engravidou. Bem isso. Qual é o tipo de Jiu? É o Jiu cobre. Cobre. Beleza. Aqui é o colo do útero, aqui o nenêzinho, aqui a placenta, aqui o Jiu, esse vermelhinho aqui é o Jiu. Aqui então tem a membrana amniótica, né? O nenê fica aqui dentro dessa bolsinha aqui, o Jiu fica fora, tá? Esse branquinho aqui que é o Jiu. Então não tem perigo do nenê nascer com o Jiu na testa, preocupação da paciente. Ih, meu Deus, isso vai acontecer... Ou na mão, né? Ou segurando na mão o Jiu. Não, não tem como, ele fica sempre fora. O risco que pode acontecer, eventualmente, é ter um acidente e romper a bolsa, né? E sangramento, tá tendo sangramento? Estou tendo sangramento. É, ele tá num lugar ali, ainda mais perto da placenta. Reparem que tá a placenta, né? O colo tá aqui pra cá, o saída do doutor pra cá. E aqui tá o Jiu. Então ele fica sempre machucando pequenos vasinhos ali, ficam formando hematomia e sangue coagulado. Uma parte sai aqui pra baixo, outra parte fica meio retida ali, enfim. Pode acontecer algo com o bebê, doutor? Então, não rompendo a bolsa, não tem problema, né? Existe um pequeno risco ali de trabalho, de parto, de rompimento de bolsa. Enfim, é uma gravidez de risco isso aqui, né? Eles exigiriam um pouco mais de cuidado aí. Mas ela tá bem assistida aqui. Vamos colocar na mão de Deus e vai tudo bem, né? Vai tudo certo. Vai tudo certo. Olha lá o nenenzinho ali. Nenenzinho. Bracinho. Olha lá o Jiu aqui, pessoal. Olha o Jiu aqui. Olha o Jiu. É que eu tô tangenciando ele, né? É que tá o nenê lá. Olha o Jiu aqui, tá como tá do lado. Vem aqui, ó. Ele brilha, né? Olha ele aqui, ó. Ele tá aqui do lado. Olha o hematoma aqui, ó. La sangre. Aqui tá o Jiu, esse branquinho que é o Jiu. E aqui tá o nenê. Esse aqui é líquido amniótico. Reforçando que o Jiu fica fora da bolsa, né? Não tem nada a ver com a bolsa. Se ele é complicação, é por dar algum problema aqui na bolsa. Romper a bolsa, vamos dizer assim. E também, porque tá muito perto da placenta, ele provoca sangramento, né? A Ana tá falando aqui que normalmente não é tiro o Jiu, meninas, porque o risco de tirar até é maior. Como é que foi no seu caso? No meu caso, no começo, dava pra tirar o Jiu. Certo. Mas ela ficou com medo ainda de tirar. Aí, com o passar do tempo, o Jiu sumiu. Daí, quando resolveram tirar o Jiu, já não achavam mais a corda pra puxar. Demoraram um pouquinho? Vocês escutaram o que ela falou, né? No começo era possível tirar. Mas aí, naquela discussão ali, demorou um pouquinho. Aí, quando foram tirar, já o útero cresceu. O Jiu subiu e não acharam mais o fio. Aí, acharam melhor deixar ele que tá. E daí, se mexer, ocorre o aborto, né? Corre o seu aborto. Olha o nenenzinho lá, que coisa, que gracinha. Já tá tudo formado ali? Totalmente formado ali. Talvez vocês achem a imagem um pouquinho mais borrada que o habitual. É porque ela tem quatro cesarianos. Três cesarianos, desculpa. Quanto mais cesarianos, a imagem fica um pouco mais borrada mesmo. E a última é bem recente também. Isso. Ali o nenenzinho. Um filho nunca é por acaso. Deus tem um propósito pra tudo. Fica em paz. Já deu tudo certo. Tá tudo certo. Ali as duas pernas, nenê. Aqui é a cabeça. A cabecinha do nenê. Olha a formação do plex coróide. A formação da cabeça tá normal. Olha a mão perto do rosto, ó. Dando um tchauzinho pra nós, ó. Oi, oi pessoal. Tudo bem? Olha lá a cabeça do nenê. Com o coração do nenê batendo. Acá. Coração do nenê. Um meia quatro. Cento e setenta e quatro batimentos por minuto. Ela perguntou se é possível ou não já ver o sexo do nenê. Vamos tentar ver o sexo. Ela tem três meninos. Olha as duas perninhas do nenê. Tá vendo as duas perninhas do nenê? As duas pernas, os dois braços. Estou vendo os dois braços? Vamos então, região da genitália, ao sexo do nenê. Genitália na tela. Ela já tem três meninos. É o menino. Será que vai ser menino? Será que vai ser menina, hein? Eu acho que é menino. Tem um negócio de levantar do lado. É menino. Genitália. Mas você é uma mulher abençoada, hein? Muitos homens pra cuidar de você, hein? Sexo, sexo. Sexo guri. Sexo homem. Sexo masculino. Bem gostosinho. De novo, meninão. Olha, veja pelo lado bom. Você vai ter quatro noras. Olha que beleza. Beleza e corte. Nenêzinho, dá um tchauzinho pra nós aqui agora. Parabéns, parabéns. Tá tudo bem aqui. Gravidez com o tio. Gestação, já estamos de treze semanas e três dias. Nele tá com setenta e cinco gramas. Bem legalzinho, pessoal. Acompanhamos mais um caso aqui. Interessantíssimo. Obrigado pela companhia. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.